Olá pessoal, nos anos 50 um rapaz americano chamado Gordon Watson foi ali ao México, ele era etnomicologista, vão lá net ver o que é, e o gajo acabou por lançar uma moda na altura que chegou até os dias de hoje, obviamente de maneiras diferentes, e o Ângelo, que esteve cá há umas semanas a contar sobre as suas aventuras no Everest com a sua irmã, vem-nos contar a sua própria versão dessa onda que o Gordon Watson criou nos anos 50. Fiquem por aí, vão gostar. Olá Ângelo. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, me convidares de novo. Não pá, o teu programa correu tão bem da primeira vez que tinhas. Até parece que tenho coisas para dizer, pá, não sei, não me percebo. Realmente, pá, não sei, eu acho que é só de ser famoso. Sim, eu acho que sim, eu acho que tu só queres visualizações. É isso, é isso. E por favor, se passam-me um tag na qualquer coisa. Exato. Então vais-nos contar, o que é que nos traves hoje? A minha viagem ao México. Foi a minha última viagem. Sim. Portanto, como eu da última vez te disse que eu ando aqui em busca das minhas sete novas maravilhas do mundo moderno, eu fui conhecer a quinta. Portanto, fui em busca da Xixinitza no México. Portanto, está-me a faltar agora só Petra na Jordânia. Me também. E Taj Mahal na Índia. O que é que, já, quantas tens já agora? Olha, falta-me Petra e falta-me... Morar? Ai, não, Morar, já te vieste. O meu qualquer, que eu não me estou a lembrar. Mas já fui a... Liseu? Não. O Cristo? Já fui ao Coliseu, já fui ao Cristo, já fui a Xixinitza, já fui à Moralha da China. Falta o Machu Picchu. Falta o Machu Picchu e Petra, é isso. Deixa o Machu Picchu para o fim. É? É, pá, maravilhoso. Dizem que é espetacular. Inacreditável. Dá para andar lá mesmo pelo meio. Todas as fotos que eu vejo é daquele monte. Dá, dá, dá. Só que eles encerraram há pouco tempo para obras, porque já estavam, o turismo estava a desgastar muito o Machu Picchu e não sei como é que aquilo agora está. Quando eu fui lá, é possível mesmo e vejo os santuários, as escolas, as casas onde eles moravam. Só que aquela é melhor vista, assim, o postal é aquilo. É maravilhoso. Mas então, Xixinitza, portanto, fui em busca de Xixinitza, que sinceramente não me impressionou, até penso que foi a menos interessante de todas as que eu já vi. Mas, basicamente, eu viajei com um amigo, o Luís, que depois juntou uma outra amiga, a Tereza, e andámos a explorar o México. E o nosso objetivo era viajar low cost, por hósteis, o mais barato possível, e, portanto, explorarmos então o México. Então começámos de Xixinitza, de Mérida, viajámos para a cidade do México, a capital, aí eu estava só eu e o meu amigo. E foi muito engraçado, porque isto parece que me acontece sempre e há uma, não sei porquê, há uma propensão para na América do Sul eu ficar sempre sem o telemóvel. Já me tinha acontecido... Ou nas Américas, no geral. É. No México. Exato, sim, neste caso, na América Central. Já tinha ficado na Bolívia sem o telefone e voltou a acontecer agora no México. Eu vou-te contar como. Na cidade do México nós queríamos ir a um mercado chamado Mercado Sonora, que é um mercado assim meio místico, de coisas assim mais ligadas ao misticismo. Então nós tínhamos que apanhar o metro. Ouve, mas estamos a falar no centro da cidade. Não há qualquer ruralidade nisto, é mesmo no centro da cidade, e a cidade do México é uma cidade cosmopolita, desenvolvida, a par de outras cidades europeias. E então íamos para esse mercado e tínhamos que apanhar o metro. E faltava apenas, tínhamos que apanhar o metro e era só uma paragem, entende-se? Assim que eu e o Luís estamos a entrar para a carruagem do metro, que estava super tranquilo, não havia muitas pessoas, nós sentimos que estamos a ser estranhamente rodeados por mexicanos. mas não é um rodear normal, havia ali uma formação. Ou seja, duas pessoas colocaram, portanto estou eu e o Luís, duas pessoas colocaram-se ao lado, uma pessoa colocou-se à frente e uma atrás. E quando nós estamos, quando as portas do metro abrem, nós sentimos que estamos a ser quase levitados, tipo empurrados, estranhamente empurrados, porque, pá, não estava assim tanta gente, estás a ver? Mas eu sinto um toque assim atrás, não tinha percebido. Então quando eu entro na carruagem, ficou toda a gente nesse espaço, estava com muitas pessoas, então nós fomos, andámos tipo 10 metros para a carruagem do lado e o Luís diz, puto, não tenho o meu telefone. E eu vejo, eu também não tinha o meu telefone. Então o que é que aconteceu? Nós dois tínhamos os telefones na mão. Burros. Tínhamos os telefones na mão. O que é que aconteceu? Eu levei, nós levámos um toque atrás, ao mesmo tempo que nos tiram o telefone. Da mão? Pá, é genial. Uau, alto praxe. É genial. Eu automaticamente recordei alguns vídeos que eu conhecia do Rio de Janeiro e isto era uma formação criminosa. Uma forma de atacar a criminosa. E é genial. Então, tu levas um toque atrás, ao mesmo tempo que o gajo da frente tira o telefone. Pá, é instintivo teu, quando tu levas um toque atrás, tu olhas. Mas quando tu olhas, a pessoa já tira o telefone. Então tu ficas meio confuso de, porra, bateram-me atrás. E foi-se o telefone. Então o que é que aconteceu? Eu, como eu percebi logo o esquema, epá, eu não sei, foi um espírito kamikaze que eu tive, eu fui de óptica com os gajos e diz, passa-me o telefone, passa-me o telefone, anda para os gajos e eles olham, a fingir-lhe-se de desprezinhos. Não sei o que é que estás a falar, como assim, não sei o que é que estás a falar. Pá, o que é certo é que nós estávamos a uma estação da estação terminal. Portanto, para eu te dizer que isto é mesmo uma coisa bem organizada. Eles entram sempre nessa, foi a minha dedução, entram nessa estação, que é para, só têm mais uma estação, que são três minutos, depois disso vão-se embora, percebes, porque é a última, sai toda a gente. Isso é uma coisa inteligente da parte deles. Então eu sabia que tinha, pá, cerca de um minuto e meio para agir. Então o meu ímpeto foi abordá-los e perceber quem é que tinha o meu telefone, quem é que tinha o meu telefone. Ninguém tinha, toda a gente se fazia despercebido. Eu sinto que as portas estão praticamente a abrir e quando estamos a sair eu sinto que um telefone cai ao chão. Assim. O Luís vai e vê o meu telefone. Então ele conseguiu, provavelmente um deles tinha ficado nervoso e deixou cair um telefone. Ok. Estás a ver? A carruagem estava completamente cheia, é importante lembrar. Deixa cair um telefone, ele consegue recuperar. Pá, eu tento parar dois gajos que eu ainda consigo pará-los à porta da carruagem. Entretanto consigo avistar um polícia e chamem-se polícia. No meio disso, da outra carruagem há uma outra pessoa que se junta lá a explicar que viu a roubar e não sei o quê. Mas porquê vocês não disseram nada? É pá, porque é o México, não podemos dizer nada. É pá, então o que aconteceu foi, eu fiquei sem o telefone. Pá, quase que tive vontade de ir ter com eles a dizer, olha, parabéns. Eu fui muito bem roubado, eu acho que vocês têm futuro, nessa vida de ladrão, entrar às nove, sair às cinco, acho muito bem que vocês têm futuro nisto. Juro-te, eu não consegui ficar chateado, porque eu fui muito bem roubado. Então, o que é que eu fiz a seguir? Não adiantava apresentar queixa, porque sabes como é que é, tipo, pá, todo o processo não ia dar em nada. Não sabes quem é, pá, vale a pena apresentar queixas quando é tipo um hostel que te burla e tu podes ver que foi aquele hostel. E tens a pessoa, tens uma foto, tens uma câmera. Ali não havia hipóteses, não há câmaras dentro do metro, só nas estações. E tudo aconteceu dentro do metro, eles são mesmo profissionais daquilo que fazem. E então, qual é que foi o meu primeiro instinto? Através do telefone do Luís, ligar para o meu número mexicano, que eu estava com um chip para ter internet e dados, tinha um chip mexicano, um número mexicano. Então, tentei ligar para lá, para esse número, só que eu não sabia bem o indicativo. Então, pus lá o mais 50, então, mais 50, mais um número e estou a ligar, a ligar, a ligar e atendem. Pá, quando atendem, eu pergunto, eu digo, tens mi teléfono, no meu espanhol horrível, portugual, o meu melhor portugual que consegui, tens mi teléfono, vamos hablar como dos adultos, te puedo dar algum dinheiro, por favor, vamos hablar. E o gajo só dizia, não, 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 não sei do que hablas. Amigo, vamos hablar, por favor, te puedo dar, te posso dar dinheiro, te puedo pagar. Não, 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 não puedo, não puedo hablar, por favor, não puedo hablar, não tenho nada a ver com isso. Ele disse, mas por que? Por que? Tu tens mi teléfono? E ele, não, eu estou hablando de Cuba. Então, eu liguei para o meu número, só com o indicativo cubano. e depois eu vim a descobrir que em Cuba acho que as chamadas internacionais pagam-se, portanto eu provavelmente acabei com o orçamento mensal do cubano ainda porque estava a receber tu pagas só quando fazes, não pagas para receber de certeza? Sim, sim, sim se calhar acabaste com o orçamento foi do teu amigo ah sim, sim, sim tiraste-me um peso de cima porque eu estava com um peso na consciência coitado, podia ser ok, pronto, então agora estava sem telefone, o que é que é bom o que é bom nisto é que depois quando nós fomos para o mercado, lá fomos para o mercado pá, estávamos um bocado lixados e desanimados mas eu giro, eu geralmente eu giro bem estas coisas porque pá, são coisas que acontecem, eu não sei se acontece a ti também Pedro, que é tu estás a passar por uma merda qualquer em viagem e tu pensas que isto vai dar uma boa história pá, sim, mas depende então relativizas numa história assim, que é mau mas não estás em perigo de vida o que é que eu podia fazer, não é? sim, pá, e pensar tipo eu daqui a uma semana vou cagar nisto portanto posso cagar já pá, mas custa as fotos todas tinhas lá as informações todas pá, é chato, não é? é chato bom, lá conseguimos ir ao mercado um pouco desanimados pá, tu vês como é que é o México entrámos nesse mercado eram ruas super estreitas pá, é que vimos lá coisas desumanas vimos animais exóticos dentro de jaulas foram coisas mesmo complicadas vimos cabras e galinhas todas engalfinhadas era mesmo desumano mas enfim passando à frente estávamos a explorar esse mercado e sentimos estava um gajo atrás de nós estranhamente atrás de nós e o gajo tinha tinha uma era bastante característico tinha uma t-shirt com listas pretas e amarelas como se fosse o equipamento do beira-mar estás a ver? nós tipo olhávamos porque sempre que nós parávamos ele parava body language estranha lá íamos caminhando outra vez e o gajo nunca passava à nossa frente de repente quando nós estamos queremos entrar para uma outra secção do mercado nós vemos que nós paramos e o gajo estava atrás de nós outra vez então nós percebemos pá, este gajo provavelmente quer-nos assaltar por menor o Luís estava com uma câmera ao pescoço pronto lá entramos outra vez aquela GoPro não, era mesmo uma Canon discreta tudo menos discreta não, estava com uma câmera para nós fotografarmos as coisas com aquela com aquela tira então entramos outra vez para dentro do mercado já um bocado desconfiados daquilo pá, este gajo quer-nos assaltar quer-nos assaltar mas o gajo olhávamos para ele e ele estava assim lento parecia que estava ou de ressaca ou parecia meio drogado estás a ver? pá, o que é certo é que na primeira esquina quando nós vamos tipo, para acabar com isso pá, vamos ver o que é que este gajo quer paramos à espera de o gajo passar por nós e ele só nos aponta uma faca assim ao abdômen a dizer me passa la camera tipo, no mesmo desculpa no mesmo dia no dia a seguir no dia a seguir no dia a seguir no dia a seguir qual foi o primeiro instinto do Luís começa a correr mas a correr sem olhar para trás e eu meu eu a tentar gerir dentro da minha cabeça pera eu fui abandonado pelo meu amigo que está a cagar para a minha vida e para a minha dignidade e estou aqui em perigo de vida e estava a gerir isto tudo num ano ou segundo é pá, lá começa a correr porque o gajo pronto estava assim um bocado dolento dos movimentos é estúpido porque ladrão que é ladrão pá, não quer chamar a atenção e o gajo estava o equipamento do baramar não era tão profissional que os outros por amor de Deus não, não não era ladrão olha, parabéns é um bom ladrão não, porque ele tinha uma faca na mão também era mais perigoso então lá começa a correr atrás do Luís blichado que Luís pá, porque não, deixaste-me para trás um soldado nunca abandona o outro na batalha ainda por cima eu salvei o telefone dele no dia anterior portanto eu fiquei sem o telefone quase que ia perdendo a vida e ele bem cagando para mim está a saber? mas pronto Luís, pá eu tenho que falar com ele para rever os conceitos o conceito de amizade ou então Luís estás convidado para vir aqui contar o outro lado que vai contar outra coisa eu mesmo estou a acreditar o que? é eu, caralho contar uma coisa é completamente ao contrário bom, depois da cidade do México nós queríamos terminar a nossa viagem em Puerto Escondido Puerto Escondido é na Marginal na praia mesmo um sítio para de eletro dos surfistas pá, é maravilhoso então o nosso plano era ir de autocarro até lá pelo meio tínhamos algumas paragens ao Arraca e tínhamos esta cidade esta vila chamada São José del Pacífico chama-se São José del Pacífico supostamente porque dizem os habitantes por duas razões primeiro porque consegues avistar o Pacífico e segundo porque a polícia não entra lá ou seja respeita o que acontece lá foi o que me disseram lá ok sei que já foste já tive lá pá, deve estar a fazer um ano agora ok ok então sim temos memórias recentes lá então podes-me ajudar nesta caracterização assim que chegamos lá aquilo não é não é mais do que uma rua já pai de 200 metros de 200 metros mas vamos aqui contextualizar talvez tu me ajudes a contextualizar que nos anos 50 e 60 foi popularizado mas do que eu li do que me disseram é que foi popularizado pela onda hippie e na altura com os Beatles os Rolling Stones o Jim Morrison há relatos de todos terem ido lá e vamos contextualizar o porquê porque havia e há ainda os cogumelos alucinogénicos chamados hongos que supostamente põem em contacto com o divino então foi foi isso que me motivou a ir para lá porque eu gostava de ter essa experiência espera, se temos contacto com o divino se os Beatles Rolling Stones e Morrison já estiveram aqui bora lá ver bora lá ver se isto é verdade ou não então fomos para essa para essa rua a primeira impressão não sei se tivesse o mesmo fica um bocado desiludido sabes que é eu para mim eu estava mais preocupado era eu também fui de propósito de comprar buscar cogumelos e é para assim mas agora como é que eu faço tipo não vou chegar à beira de alguém e vou dizer olha onde há cogumelos porque eu não sei se aquilo é na boa era exatamente deixa eu pegar nisso era exatamente esse o meu dilema que é de repente tu vês tu vês só turistas ou seja quase que não vês locais e vês um comércio muito parado tu vês mercearias padarias lojas de roupa e pouco mais pá estamos a falar de sei lá 15 lojas de um lado e 15 lojas do outro e é isto São José del Pacífico e o nosso dilema é pá isto parece tudo está a correr tudo tão bem e na normalidade como é que eu vou chegar ao pé de um comerciante a dizer olha tens cogumelos tens ongos então nós estávamos agindo tem cara de dealer é e sabes aquela coisa de começas a olhar será que este tem cara de será que este então começámos a perguntar a alguns turistas como é que era e tal pá e ninguém sabia dizer até que nós chegámos ao final da vila e percebemos pá não sei tivemos o instinto de perguntar a um gajo que estava numa loja de roupa e ele disse sim temos mas não estamos no tempo deles então eu vim a descobrir ingenuidade nossa por falta de pesquisa não tínhamos pesquisado bem mas há uma altura em que os cogumelos são são frescos e portanto há uma altura específica do ano em que é possível tomá-los depois o resto do ano eles têm duas formas de manter a venda duas formas ou seja ou mantém-nos conservados em mel já disseram isso ou desidratam-nos simplesmente e tens que os comer assim nós bem perguntamos a ele o que é que havia e tal ele disse que não é garantido que tenha o mesmo efeito portanto eles desculpam-se logo assim não é garantido que tenha o mesmo efeito do que os cogumelos frescos no entanto é este preço e era uma coisa bastante barata eram 15 euros ou o que é que é eu paguei para aí 20 acho eu 15, 20 euros era por aí e então ele dizia-nos que os sintomas se manifestavam mais ou menos 30, 45 minutos depois e que o objectivo era nós irmos para o meio da montanha e deixarmos que a natureza começasse a falar connosco até que os sintomas começassem a manifestar este era o nosso objectivo então nós comprámos os cogumelos a cada uma pequena dose e comemos aquilo os cogumelos e lá foram lá para o meio da montanha e lá fizemos isso fomos para o meio da montanha ver o tempo a passar e achámos conversávamos tentávamos não pensar muito para não ficarmos ansiosos então conversámos ouvimos música etc e o tempo ia passando 15 minutos falávamos depois 20 minutos falávamos sobre as experiências da nossa vida 30 minutos 40 minutos 50 minutos e não está a acontecer nada não está a acontecer nada pá passam tipo uma hora e dez e não aconteceu absolutamente nada portanto toda a nossa expectativa de vamos entrar em contacto com o divino e talvez sentir o que os Beatles sentiram naquela onda hippie dos anos 60 vou deixar ser ateu é pá sim vou finalmente acreditar em alguma coisa porque eu não acredito em nada e nada não aconteceu nada vocês compraram uma viagem para os dois ou uma viagem cada um comprou a sua viagem no sentido a dose do colomelos individual nós tomámos tudo tudo porque queríamos sentir queríamos sentir a viagem queríamos aproveitar a viagem e então não sentimos absolutamente nada lembro que relembro que nós viajámos de propósito da cidade do México de autocarro para São Rosé del Pacífico foi uma série de horas só para ter essa experiência portanto estávamos um bocado desanimados então inicialmente nós tínhamos o objetivo de voltar ir no dia a seguir para o Arraca para depois irmos para Puerto Escondido então acabámos por antecipar a viagem e dissemos pá já que estamos um bocado desanimados não aconteceu nada vamos hoje então fomos ao nosso hóssil onde nós dormimos por 2,30 euros por dia maravilhoso os três no mesmo quarto e assim que nós estamos com a nossa mochila backpack nós perguntamos na mercearia em baixo porque isto para contextualizar é muito é uma é uma vila em volta em mistério sabes parece que há algo que não nos estão a contar ok sim reconheço essa descrição então nós perguntámos à senhora da mercearia não sei nós queríamos comprar alguma coisa lá comprámos umas bolachas ou o que é que é e assim que nós viramos costa para irem embora eles perguntam se nós queríamos queres algo mais e ela diz temos cocaína heroína metanfetamina ópio md e erva não estou a acreditar tudo menos pelo menos então eu cheguei a essa conclusão que é é uma vila que é uma mentira ou seja é uma vila que se esconde num manto de legalidade mas o real sustento deles são estupefacientes eu senti isso estás a ver pá mas nós estávamos mesmo lixados com aquilo e fomos embora e apanhámos uma van nós precisávamos de apanhar duas vans uma de quatro horas até não sei onde penso que até ao Arraque acho que era e depois do Arraque até Porta Escondida eram mais duas horas Pedro então a Teresa e o Luís sentam-se na van à frente eu vou para o último lugar porque era o único lugar disponível e tu sabes este tipo de vanos que vai toda a gente engalfinhada uma velhinha com uma jaula com galinhas lá ao meu lado e tu tentaste sobreviver ali no meio e o caminho é muito tortuoso ou seja tu tens que descer uma serra durante quatro horas de curvas e curvas e curvas eu achava que não tinha problemas intestinais e não tinha problemas em relação a isso pá o que é que começa a acontecer aquilo começa-me a bater no outro carro todo encafoado aquilo começa-me a bater eu começo a respirar fundo começo a olhar para a rua pá eu não estava mesmo a aguentar e foi mesmo e comecei a vomitar a sério? a sério mesmo comecei a pedir sacos de plástico a toda a gente da van para começar a vomitar eu não estava a conseguir controlar porque eu não apanhava oxigênio estava muito muito calor eu não conseguia ter uma referência visual da estrada portanto tinha um banco à minha frente tinha uma velhinha com uma jaula com galinhas ao meu lado um dos piores sítios para curtir uma viagem exato portanto estou a ter toda esta minha experiência e a senti-me meio aérea eu não estava a conseguir concentrar-me e eu só pedia para parar porque nós parávamos em restaurantes de estrada em mercearias de estrada para eu ir à casa de banho porque todo eu toda a minha alma tinha saído do meu corpo e eu expelí do meu corpo coisas que eu que eu provavelmente ingeri na minha infância estás a ver? eu devo ter perdido uns 5 quilos ali então jure-te de meia em meia hora tinham que parar por minha causa para eu ir à casa de banho porque eu não estava a conseguir aguentar eu tirei a t-shirt estava toda vomitada a atriz empresta-me um Udi dela eu não estava a conseguir aguentar e foi provavelmente a pior viagem que eu fiz na minha vida isto porque eu quis sentir a sensação dos ombros dos cogumelos alucinogénicos que os Beatles sentiram há 40 anos e eu sim tive essa experiência mas da pior maneira fónex opa é pena porque eu eu quando estive lá não sei tu mandaste afinal eles eram eram de mel não não eram só desidratados comê-los opa eu quando foi comigo opa eu pergunto a quem mas caminhei até ao fim de aldeia estava sozinho estava sozinho caminhei até ao fim de aldeia como tu e depois vinha um gajo de motuc-tuc e eu é este o gajo de motuc-tuc sabe sempre tudo e falei com o gajo há sempre esse dilema de somente o Ruperto de epá será que sentes-te meio criminoso não é epá eu vou estar a perguntar mas é por lei é não mas são cogumelos que nascem não há qualquer interferência não são não deveria ser não deveria ser na minha modesta mas foi a natureza que te deu epá eu sou a favor da legalização de quase não de todas mas de quase qualquer tipo de sustência epá eu falei com o gajo sim que é essa viagem está bem só que eu não tinha dinheiro que chegue tive que apelhar no autocarro de uma hora de onde eu tinha vindo estás a brincar mas não conseguias levantar dinheiro lá? epá não havia hipótese ou eu não tinha cartão ou não havia multibanco não me lembro ok tive que apelhar no autocarro de uma hora depois de caminhar meia hora para casa depois de caminhar meia hora outra vez depois de esperar meia hora para o autocarro depois mais uma hora epá alto investimento porque eu como tu também fui de propósito epá agora tenho que pois é isso é toda essa expectativa de autocarro e muda de autocarro e horas e a subir e as curvas e tal vou ter a experiência epá acho que uma expectativa mas continua e então? epá não epá isso na verdade a história não é minha mas eu tive mais sorte epá acabou porque foi bem e epá eu quero muito gostava de fazer isso com a Gracieta por exemplo porque acho que é algo que realmente acho que sim nunca por cima a mim não diria que me aproxima do divino porque eu não acredito que haja um divino eu também não mas por exemplo lembro-me de ter um grande sentimento de irmandade com tudo o que rodeava sim e eu acho que isso na verdade é aquilo que nós temos que muitas vezes temos que adormecer um bocado para conseguirmos viver a nossa vida porque se nós estivermos constantemente fascinados com tudo nós não conseguimos trabalhar então sempre epícone altamente e gostei desse acesso até filmei que queria mostrar a Gracieta se calhar até ponho nos comentários no primeiro comentário deste vídeo e ponho os videozinhos que eu queria partilhar com a Gracieta tipo olha está-se a passar isto eu senti um bocadinho de náusea só que eu não estava dentro de um autocarro todo encapulado portanto mas sim obrigado por teres vindo obrigado eu espero que voltes cá com mais histórias de viagem que corram melhor que corram melhor que corram melhor que corram pior que corram pior deixe-se a gente interessante para partilhar obrigado e em casa podem seguir as aventuras e a vida no geral do Angelo e do Angelo Rodrigues oficial no Instagram certo as minhas próprias no Pedro on the Road se quiserem saber mais acerca das minhas próprias aventuras tem estes livros fantásticos daqui a ali de Portugal África do Sul bicicleta e daqui a ali de Portugal a Singapura por terra e estás a escrever o próximo que são onde vai estar essa história foi da Panamá o México a volei eu acabei agora esta semana boa tchau tchau Música